A ação policial é recebida com tiros em comunidade. Cadê o tiro, Pipocó? Passando na pista, né? São cinco mortos até agora. Houve a interrupção da linha do metrô, né, Renato Igrejas? Ô cara, o cara é maluco. Oi, sim, Dudu. Bom dia pra você. Bom dia, todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. A gente tem atualização aqui dos números. Já são seis suspeitos mortos. Cinco fuzis foram apreendidos aí durante esse confronto que aconteceu ontem ali na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, equipes da PM faziam uma operação em duas comunidades ali na Zona Norte. Na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, e também no Chapadão, em Costa Barros. Aí, segundo a PM, Dudu, o que aconteceu? Quando as equipes da PM saíam ali dessa operação, deixavam ali a região, traficantes da comunidade do Juramentinho, que é uma favela vizinha, teriam ali justamente se encontrado com a Polícia Militar, eles estariam fortemente armados e estariam tentando invadir uma favela vizinha. Claro, houve confronto, muito tiroteio, motoristas, moradores ali ficaram no meio do fogo cruzado. E aí, então, cinco... seis, perdão, seis suspeitos foram mortos, cinco fuzis foram apreendidos. Por conta, então, por causa desse intenso tiroteio, uma via importante ali da região foi fechada, a Avenida Martin Luther King Jr. e também foi suspensa a circulação da linha 2 do metrô. Ela só foi reaberta por volta das sete horas da noite. Muitos passageiros ficaram nos vagões apreensivos, sem informação. Depois, então, que foi informada pela Polícia Militar que, por conta dessa operação, a linha 2 do metrô precisou ser suspenso. O policiamento segue reforçado ali na região, Dudu, na manhã desta sexta-feira.